Amanhã, quinta-feira, e como só ia acontecer na terapia do amor, nós temos reuniões especiais às três e às oito da noite, três e oito da noite, para as pessoas que sofrem do problema chamado amor. Eu digo problema porque, normalmente, o amor é mal compreendido, mal entendido e mal servido. Verifica, por exemplo, que o escritor sagrado diz que, numa das suas falas, diz assim, a minha alma está enferma de amor, enferma de amor. A alma enferma de amor é uma alma cancerosa, é uma alma destinada à morte, por conta de que o amor é uma benção de Deus quando é dirigido, é conduzido pela fé, é conduzido pelo espírito da fé, o espírito do amor. Mas, quando não é, então o amor é uma enfermidade maligna. Veja só como diz aqui em Cantares de Salomão, no capítulo 8, versículo 6, Diz assim, Põe-me como selo sobre o teu coração. Olha só, põe-me como selo sobre o teu coração. A mulher diz para o marido, Como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. E duro como a sepultura é o ciúme. Quer dizer, o amor é forte como a morte. E o ciúme, duro como a sepultura. Então, muitas pessoas têm sofrido o inferno por conta dos ciúmes. Outras têm sido mal amadas. Então, nós temos aí uma confusão. Porque, enquanto umas têm um ciúme doentio da outra pessoa, da pessoa que ela diz amar, porque esse tipo de amor que leva ao ciúme, não é um amor normal, não é um amor que vem do alto, não é um amor de Deus. Porque o amor de Deus não arde em ciúmes. Mas, quando o amor arde em ciúmes, ele é do mal. Ele é do mal. Esse amor é possessivo. Esse amor é doentio. Esse amor é que leva à morte. Esse amor é que é o câncer da alma. Porque ele só pensa em si mesmo. Ou em si mesmo. Uma pessoa que ama a outra, que diz amar com a outra, com o ciúme doentio, na realidade, essa pessoa é egoísta. Não é que ela ame a outra pessoa. É que ela se ama, se ama e quer, quer, porque quer, ser o centro das atenções da outra pessoa. Ela exige da pessoa que ela ama, que ela diz amar, atenção total. E, na realidade, o amor é diferente. O amor de Deus é assim. Quando a pessoa ama, ela quer o bem da outra pessoa. Ela não se importa consigo mesma. Quem ama, quem ama, se oferece sempre em ajuda para a pessoa amada. E não fica em busca de ofertas.